Tá fogo, Zé! O Bonde, olha o Bonde reunido aí, família! Dá atenção! É todo dia! Desculpe, Zé! A sua cabeça tá falindo! A pessoa é esse, ó! Vamos falar em nada, rapaziada! Vamos ver com vocês aí, ó! A gente consegue tudo, certo? É nóis, família! Sapeca o like, tamo junto, vai vir mais trollagem aí! Quantos likes você quer, parceiro? Família, vamos pegar uns 3 mil! 3 mil, talvez! 3 mil nessa aí, 8 mil! Vamos pegar o que tá ali! iPhone, mano! 2 mil, mano! Essa aí é pedir de roubar essa, eu zoar! Rapaziada, é o seguinte, mano! 3 mil, segue geral no Insta, tá na descrição! Vamos bater 80 mil! Vai zumbar! Includiu! Que produção, porra! Então, cachorro, qual a contenção de hoje, velho? A contenção de hoje é sexta-feira, né? Vai lá, vai lá! Sexta-feira, então é bailão! Qual bailão você quer aí, ó? Tem 17... Não, 17 não! Já coloquei 17! O único bailão que nós vai constar que nós é pra mesmo é o Pantanal, cuzão! Pantanal do Mal? Lógico! Então vamos constar hoje do Pantanal do Mal a partir das meia-dia, ô! Meia-noite, meia-noite, uma hora da manhã, até antes nós brotamos no Pantanal, né? Mas é na moral, parça! Tem uma novata aí, parça! Vou dar logo um salve! Vai pro baile? Parece que você tá na Jura, parça! Baianinha-mina, parça! Não, mas eu não cheguei a ver ela, parça! É uma baianinha! Toda bonitona mesmo! Charmão! É, da hora ela! Você é louca! Tem que ver que ela passa aí! Demorou, Cassio! Mas, mano, calma! É, parça! Se eu chamar ela, eu tô pro baile, mano! Senão eu vou chamar umas meninas aqui, cuzão! Vai chamar ela pra ir pro baile? Vai dar um salve? Você dá um salve, né, mãe? Tem que ver, sei lá mesmo! Não sei qual que é o estilo dela! Vai saber se ela gosta só de arroz! Ou chefe! Ou chefe! Ou chefe! Ou chefe! Ou chefe! Ou chefe! É, parça! Dá um salve nela! Quando ela passar, vou ficar aqui de boa, mano! Quando ela passar, eu não sei! Quem acha que ela sai da casa dela? Parça! Ó! Confirmou, confirmou! É, parça! É assim, mano! Eu vou chamar as meninas! Calma aí! Calma aí, tio! Vou dar um salve aqui, pra ver! Ó, agora é 15h12, mano! Ela tá fazendo academia ali, parça! Ela começa a treinar esse horário! Ela passa a assajar? Daqui uns 20 minutos ela já termina o treino! Deve tá vendo, parça! Aí daqui a pouco ela vai passar! Já vai logo dar um salve! Fica ligado, né, parça! Aí, mano! Vem aí com essa desgraça aqui, tio! Olha aí, parça! Aí, ó! Olha só! E aí, mano! Encosta! Vai ser uma rua, mano! Caraca! Então, é o seguinte! Você é nova aqui, né, mano? Já passaram a caminhada! É nova! Você tá sensacional! Então, você gosta de peixe? Peixe? Eu gosto! Primeiramente, prazer! Moleque piranha! Eu tô ligado, né? Gente! Seu pai é padeiro? Seu pai é padeiro? Seu pai é padeiro? Por quê? Calma! Entendeu? Aqui! Não! Seu pai é padeiro não? É que ele foi um sonho com você, ó! Não! Passaram o papo, você é da onde, mano? Você tá meio diferenciado, né? Eu sou da merda, por quê? 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 Amiga? Como? Eu sou nova aqui, vixe, menino! Não, eu vou passar o papo pra você! Não parece, não! Então, é o seguinte! Eu conheço ninguém! Eu conheço ninguém! Então, vou aí! Prazer! KM, tá ligado? O rei da live! Prazer! Mano Guedes! Tá ligado? Mano Guedes! Olha o nome dela! Mano Guedes! Mano Guedes! Mano Guedes! Então, Mano Guedes! É o seguinte, né? Vamos lá no baile hoje, pesado! O que que é isso? Baile é onde? Onde você é? Onde você é? Nossa! É da Bahia! Não tem baile lá, não? O que que é baile? Baile é o seguinte, a gente joga um monte de carro de som, paredão, os caras embrazando, tomando vários gorós! Isso não é perigoso, não? Não é, não! É tranquilo, tá ligado? É baile de rua! É o baile mais seguro, mano, do mundo, de hoje em dia! É seguro! Mas nem esse negócio aí que encosta a polícia? Não, não encosta, mano! O negócio é tudo da hora, tudo legalizado, tudo top, entendeu? Então, cola aí com nós! Hoje vai ser meia-noite, ela vai estar saindo! É meia-noite! Você tá indo para hoje, não sei! É meia-noite, é hora de dormir, menino! Não, mas e você que aproveita? Mas aqui, os pessoal dormem é três, cinco horas da madrugada, minha filha! Meu Deus! Seis horas, entendeu? Vou ser que se habituar aqui, ó! Entendeu? Vem com nós, mano! Os paulistas é foda, tá ligado? Olha o Caio, né? O bicho é dica! Vai lá no seu pedreiro! Fale o pai, pra academia! Tô vindo da academia! Tá voltando da academia! Tá bom? Você que tava aí, né? Desse jeito! Mas você tá, mano? Você tá uma maravilha, hein, mano! Deixa eu perguntar um negócio pra você antes de finalizar! Você já anda de foguete? Não! Você tá no meu colo com o meu foguete decolando? Ooooooooooooooo! O que é esse menino? Será? 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 Decoala? Decoala, mano! Decoala! Decoala, mano! Decoala! Decoala e não voltar mais! Beleza, então! Marinho, eu tenho praia de astronauta! Toma! Não mano! Ihhh! Já começou pros queimar! Não dá patada ali, né? Ah! Vamo ver! Você vai dar um esquiva! Você já é de astronauta? Ah, mano, não sei quem é astronauta! Ah, você é engraçado, eu vou queimar! Muitas engraças do Dilupa, tio! Muitas Dilupa! Não tá só! Então eu vou fazer o seguinte, você vai lá, mano, vai de vestidinho, tá ligado? Porque vestidinho é foda, né, Mariana? Não, não gosto, exatamente. O bagulho é ficar até mais fácil, né, parça? O meu primeiro tá de vestidinho lá no baile, mano. O bagulho é só pegar de cá pro lado e pá, pá, pá. Eu acho que eu não vou sair com você também. Vai sim, mano, pro baile, mano. Tá, na moral, você vai fazer despeita, mano. Eu não vou emocionar. Você vai aí, mano, emocionado não, tá não. É melhor você ir por ver. Não, você tá me estimando? Eu tô intimado, mano. Eu tô intimado não, mano. Já mais me estimado. Tá bom, tá bom. Ela vai pensar, rapaz. Então é o seguinte, deu um orô, pensa. Cadê? Pega aí, meu ato. Não, não, não. Foda-se. Calma aí, calma aí. Meu Deus do céu, esses meninos é muito... Pode jogar aí, anota aí. Anota o certo, viu, mano? Eu tô errado aí, não, tio. Vai no cat. É nóis, mano, cat. Anota aí, é no cat. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tá bom, dá um salve lá, hein. É o... Tchau. Caralho, pô, você está louco, parça. É louco, parça. Não, parça, é... Você está louco, parça. Você não está louco, parça. Você não está louco, parça. Eu sou aqui, ó. Suado, não é minha. Você é muito atascante, mano. Mano, você tem que colocar a camisa 10 atrás, parça. Não, parça. É o seguinte, parça. É o seguinte, parça. Você já... Nossa, eu já tenho, parça. Eu já tenho, né? Mano, você vai atrás assim, parça. Mano, você... Imagina aquela... Aquela mina, aquele bagulho lá grande. Você tem cola mesmo, parça. Se tem cola mesmo, você é louco, parça. É papo de futuro. Mano, é papo de se acabar, parça. É, parça. É louco, pussão. Mano, é grande, né, parça. Tá, é, pussão. Mas eu vou ter que colar, pussão. Você vai ficar aqui? Vou colar, cachorro. Demorou, parça. Eu vou colar, depois não é que o pessoal sair. Obrigado? Demorou, não sabe. Demorou, não sabe o lance. Demorou, parça. Bate, bate, bate. Bota a bunda com vontade. Olha que mina safada. Olha que mina...